Quem se aproveitou bem da situação foi o atacante David, que após um vacilo da zaga não perdoou. 1x0 o time rápido contra golpe, o atacante Leandro cabeceia para as redes. Estava confirmada a pre... Corinthians e River do Piauí, o Corinthians de volta ao Pacaembu. Cruzamento de Gil, a defesa tira, mas Vampeta pega o rebote e não perdoa. 1x0 o Corinthians. Ricardinho dá um belo passe para Rogério, que tira o goleiro do lance.